e meus queridos e minhas queridas estamos aqui de volta nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui bem curtinho diga-se passagem os transtornos depressivos quais são os transtornos que fazem parte dessa classificação é o que nós vamos ver a partir de agora olha aí os transtornos depressivos é um espectro gigantesco inclui transtorno disruptivo da desregulação do humor transtorno depressivo maior transtorno depressivo persistente antiga distimia ó presta muita atenção porque no dsm-4 nós temos o conceito distimia agora nós temos o conceito transtorno depressivo persistente na distimia anteriormente falado nós temos uma leve depressão não é o mesmo caso agora o conceito de distimia mudou e nós vamos trabalhar isso muito cuidado sai do senso comum sai do dsm-4 tira isso do seu corpo por favor temos o transtorno disfórico pré-menstrual temos o transtorno depressivo induzido por substância medicamento transtorno depressivo devido a outra condição médica etc etc diferentemente do dsm-4 esse capítulo transtornos depressivos foi separado do capítulo anterior isso aqui já um outro capítulo é uma outra codificação então perfeito foi separado do capítulo anterior transtornos bipolares e transtornos relacionados a característica comum desses transtornos é a presença de humor triste vazio ou irritável acompanhado de alterações somáticas cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo o que difere entre eles são os aspectos da duração momento ou etiologia presumida a condição médica tal induzido por substância é o que nós vamos ver o primeiro transtorno o transtorno disruptivo da desregulação do humor vamos ver se você tem isso se eu tenho isso alguém que você conhece tem isso que que é que que é esse transtorno disruptivo da desregulação do humor que nós vamos ver agora dá uma olhada aí ó explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem por exemplo violência verbal ou pelo comportamento por exemplo agressão física a pessoa ou propriedade que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou duração a situação ou provocação então sujeito explode ok não consegue controlar o seu impulso as explosões de raiva são inconsistentes com o nível de desenvolvimento sujeito adulto dando um xilique no chão do shopping as explosões de raiva ocorrem em média três ou mais vezes por semana então cara tem um desequilíbrio aqui do humor beleza ele pode ficar violento não tem problema a professor mas isso não tem a ver com depressão isso não tem a ver com depressão eu sei meu filho mas foi onde eles colocaram eles colocaram o transtorno disruptivo da desregulação do humor dentro do espectro dos transtornos depressivos porque eu não sei não consigo explicar de verdade vamos voltar para cá entendo que aqui talvez tenha sido um erro deles não sei na minha avaliação foi mas que transtorno disruptivo da desregulação do humor entra onde entra onde entra aqui nessa parte dos transtornos depressivos seguindo com a classificação o humor entre as explosões de raiva é persistentemente irritável ou zangado na maior parte do dia quase todos os dias e é observável por outras pessoas os critérios a a d estão presentes por 12 meses eu sempre gosto de guardar os prazos 12 meses ou mais durante esse tempo o indivíduo não teve um período que durou 3 ou mais meses consecutivos sem todos os sintomas dos critérios a a d os critérios a e d estão presentes em pelo menos dois de três ambientes casa escola uma rua numa casinha de sapé enfim vários locais e são graves em pelo menos um deles o diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez antes dos seis anos ou após os 18 anos de idade meu deus do céu para tudo aqui quer dizer então que antes dos seis anos a criança pode ter tudo isso e não leva esse diagnóstico para ela verdade não vamos diagnosticar criança abaixo de seis anos com essa com essa classificação aqui com essa desregulação do humor a mas já é um adulto tá dando xilique lá no shopping é falta de sua falta da da terapia do psicólogo raider não sei se vocês conhecem ela sandália raia dale dale raider nele até ele aprender brincadeiras à parte é um diagnóstico é feito exclusivamente entre os seis anos de idade e os 18 anos de idade do sujeito a pô mas deve ter um surgimento tardio não aí não e se for tardio eu não sei o que eu faço não é entre seis ou após os 18 anos de idade ele deve começar entre esse intervalo aqui por relato observação a idade do início dos critérios aí é é antes dos dez anos geralmente é o que ocorre lembrando pode ser que ocorra depois viu mas geralmente é antes dos dez entre os seis e os dez nunca houve um período distinto durante mais de um dia durante o qual foram satisfeitos todos os critérios sintomas exceto a duração para um episódio maníaco ou hipomaníaco então ele não tem mania não tem hipomania não preenche todos os critérios ok tá certo eu faço esse diagnóstico aqui que vocês podem escrever acaba sendo um diagnóstico residual tá temos que fazer essa diferenciação em relação à mania ou hipomania uma elevação do humor apropriado para o desenvolvimento como a que ocorre no contexto de um evento altamente positivo ou de sua antecipação não deve ser considerada como sintoma de mania e hipomania os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o episódio de transtorno depressivo maior e não são mais bem explicados por outro transtorno mental por exemplo transtorno espectro autista transtorno de estresse pós-traumático transtorno de ansiedade separação transtorno depressivo persistente que a distimia beleza terminamos então transtorno disruptivo da desregulação do humor da desregulação do humor deprimido ou perda de interesse ou prazer não incluir sintomas nitidamente devidos à outra condição médica humor deprimido na maior parte do dia quase todos os dias conforme indicado por relato subjetivo em crianças e adolescentes pode ser o humor irritado acentuar diminuição do interesse ou prazer em todos os quase todas as atividades na maior parte do dia quase todos os dias indicado por relato subjetivo observação feito por outras pessoas estão vendo que episódio depressivo maior e transtorno depressivo maior coincidem aqui perda aqui aqui aprofunda um pouco aqui diferencia um pouco perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta por exemplo uma alteração de mais 5% peso corporal ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias insônia ou hipersonia agitação retardo psicomotor quase todos os dias fadiga ou perda da energia quase todos os dias sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias aliás aqui tá bem parecido com um episódio depressivo maior mesmo pensamentos recorrentes de morte os sintomas causam um sofrimento clinicamente significativo episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância outra condição médica ok bem simples e bem tranquilo aqui nós falamos do transtorno depressivo maior vai ser caracterizado como vocês perceberam vai ser caracterizado por ser uma digamos o próprio episódio depressivo maior período duas semanas está o resto está tudo igual transtorno depressivo persistente que é uma nova roupagem para destimir vocês vão entender o porquê que eu tô chamando de nova roupagem esse transtorno representa uma consolidação do transtorno depressivo maior crônico e do transtorno destímico definidos no dsm-4 então ele é uma junção dos super poderes do transtorno depressivo maior crônico e do transtorno destímico então ele deixou de ser só um transtorno leve ele deixou de ser uma leve depressão aquele cara cronicamente mal humorado ele passou a ser uma depressão de longo prazo olha aí ó critério a humor deprimido na maior parte do dia na na maioria dos dias indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas pelo período mínimo de dois anos nada vocês vão notar que não tem nada leve aqui viu não tem nada leve o que muda é o tempo agora a gravidade ficou ainda muito parecida com a própria depressão só que dura mais tempo é muito parecido com episódio depressivo maior só que dura mais tempo presença enquanto deprimido de duas ou são mais das seguintes características apetite diminuído ou alimentação em excesso insônia ou hipersonia baixa energia ou fadiga baixa autoestima concentração pobre ou dificuldade em tomar decisões sentimentos de desesperança durante o período de dois anos um ano para criança ou adolescente de perturbação o indivíduo jamais esteve sem os sintomas dos critérios a e b por mais de dois meses os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presente por dois anos os critérios para um episódio depressivo maior podem estar continuamente presente por mais de dois anos ele pode ter então as duas coisas professor é ele pode ter as duas coisas é o que está escrito aqui no critério de não sei se ficou claro para você se não ficou vai ficar agora os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presente por dois anos é o que tá aqui é o que tá aqui perfeito então o sujeito tem distimia perdão tem um transtorno depressivo persistente tá certo é com um transtorno depressivo maior qualquer diferença não sei na prática não sei nem de tratamento eu sei essa diferença viu letra é jamais houve um episódio maníaco ou episódio com maníaco jamais foram satisfeitos os critérios para transtorno psicotímico quando eu digo que não sei tratamento eu falo que não sei a diferença de tratamento para uma pessoa tem um transtorno depressivo maior digamos recorrente para uma pessoa com o transtorno depressivo persistente aqui é item f a perturbação não é mais bem explicado por um transtorno esquizoafetivo aqui o diagnóstico diferencial como nós já sabemos persistente esquizofrenia transtorno delirante ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno transtorno psicótico blá 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 seguindo os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância droga abuso medicamento outra condição médica os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social profissional isso aqui quando fala clinicamente significativo fala-se de um acometimento de uma doença muito grave de uma condição muito grave mesmo por isso não é mais aquela visão leve da depressão viu distimia hoje em dia não é visão aliás nem nome distimia mais existe doravante chamaremos de transtorno depressivo persistente acabou distimia o nome distimia morreu como os critérios para um episódio depressivo maior inclui quatro sintomas que estão ausentes da lista de sintomas para transtorno depressivo persistente um número muito limitado de indivíduos terá sintomas depressivos que persistiram por mais de dois anos mas não irá satisfazer os critérios para transtorno depressivo persistente caso tenha sido caso tenham sido satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior em algum momento durante o episódio atual da doença tais indivíduos devem receber diagnóstico de transtorno depressivo maior de forma alternativa um diagnóstico de outro transtorno depressivo especificado ou transtorno depressivo não especificado é justificado como a gente tinha conversado anteriormente ele pode ter um transtorno depressivo maior e também um transtorno depressivo persistente o que vai diferenciar com quando que eu vou caracterizar que o sujeito está na bad né vamos imaginar aqui uma linha normal quando que eu vou dizer que o sujeito está na bad mesmo está mal para caramba e quando que ele está só no transtorno depressivo persistente pela quantidade de sintomas quando estiver com uma sintomatologia muito forte transtorno depressivo maior quando isso ainda estiver um pouco controlado como nós encontramos aqui quando estiver com menos sintomas transtorno depressivo persistente perfeito é o que tá aqui no início ó como os critérios para o episódio depressivo maior incluem quatro sintomas que estão ausentes da lista de sintomas para o transtorno depressivo persistente então são esses sintomas aqui principalmente do critério B lá no transtorno depressivo maior nós temos mais sintomas do que como nós vemos aqui do que o transtorno depressivo persistente maravilha ah mas é leve então é não dá para imaginar que seja uma coisa tão leve assim como nós gostaríamos seguindo aqui seguindo aqui que fica claro essa diferenciação da não podemos falar da intensidade dos sintomas apresentados mas da sintomatologia no transtorno depressivo maior nós temos alguns critérios que não vão estar aqui tranquilo com uma força é digamos assim uma devastação diferenciada transtorno disfórico pré menstrual entrou no DSM 5 isso é bom ruim professor não sei sei que vai aumentar a quantidade de pessoas medicadas se é necessário ou não sua prova não pergunta isso e eu menos ainda na maioria dos ciclos menstruais pelo menos cinco sintomas devem estar presentes na semana final antes do início da menstruação começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimos ou ausentes na semana pós menstrual um ou mais dos seguintes sintomas devem estar presente olha a maldade deles um dos sintomas então vai ficar fácil fazer esse diagnóstico na verdade talvez haja aí um super diagnóstico não sei um ou mais dos seguintes sintomas devem estar presentes a habilidade afetiva acentuada por exemplo mudanças de humor sentir-se repentinamente triste ou chorosa ou sensibilidade aumentada rejeição irritabilidade ou raiva acentuadas ou aumento nos conflitos interpessoais humor deprimido acentuado sentimentos de desesperança ou pensamentos autodepreciativos ansiedade acentuada tensão e os sentimentos de estar nervosa ou no limite eu acho que viram faz um super diagnóstico aqui daqui a pouco estão medicando demais um ou mais dos seguintes sintomas devem adicionalmente estar presente para atingir um total de cinco sintomas quando combinados com os sintomas do critério B interesse diminuído pelas atividades habituais sentimento subjetivo de dificuldade em se concentrar letargia fadiga fácil ou falta de energia acentuada alteração acentuada do apetite comer em demasia ou avidez por alimentos específicos hipersonia ou insônia sentir sobrecarregada ou fora do controle sintomas físicos como como sensibilidade ou inchaço nas mamas dor articular ou muscular sensação de inchaço ou ganho de peso nota os sintomas dos critérios A e C devem ser satisfeitos para a maioria dos ciclos menstruais que ocorrem no ano precedente os sintomas estão associados a a sofrimento clinicamente significativo ou a interferência no trabalho na escola em atividades sociais habituais ou relações com outras pessoas por exemplo esquiva de atividades sociais diminuição da produtividade e eficiência no trabalho na escola ou em casa a perturbação não é bramente mas a acebação dos sintomas de outro transtorno como transtorno depressivo maior transtorno pânico transtorno depressivo persistente ou um transtorno da personalidade embora possa ser concomitante a qualquer um desses transtornos o critério A deve ser confirmado por avaliações prospectivas diárias durante pelo menos dois ciclos sintomáticos o diagnóstico pode ser feito provisoriamente antes dessa confirmação agora que até eu já tenho esse problema aqui viu agora que apareceu isso mesmo sem essa confirmação já consigo fazer o diagnóstico meu Deus do céu tudo bem vamos para concurso que você é a vida que nos importa agora os sintomas não são consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância ou de outra condição médica diagnóstico diferencial diagnóstico diferencial lembrando que nós estamos falando transtorno disfórico pré-menstrual guarda-se não transtorno disfórico pré-menstrual nós temos que diferenciar síndrome pré-menstrual a síndrome pré-menstrual difere do transtorno disfórico pré-menstrual por não ser necessária a presença de um mínimo de cinco sintomas e por não existir estipulação de sintomas afetivos para as mulheres com a síndrome essa condição pode ser mais comum do que o transtorno disfórico pré-menstrual embora a prevalência estimada a síndrome varie embora esta última compartilha a característica de expressão dos sintomas durante a fase pré-menstrual do ciclo é geralmente considerada como menos grave do que o transtorno então temos o transtorno disfórico pré-menstrual que a síndrome disfórico disfórica pré-menstrual perdão síndrome pré-menstrual como sendo uma versão mais leve mais atenuada mais aceita socialmente ok que não necessariamente necessita de medicação apresenta eu tô falando de medicação porque o fundo no fundo no fundo da sm5 gosta muito disso viu a presença de sintomas físicos ou comportamentais no período pré-menstrual sem os sintomas afetivos requeridos provavelmente satisfaz os critérios para a síndrome pré-menstrual e não para o transtorno disfórico pré-menstrual maravilha belezinha mais um diagnóstico diferencial desmenorréia a desmenorréia é uma síndrome síndrome dolorosa da menstruação é a dor aí na menstruação mas é diferente de uma síndrome caracterizada por alterações afetivas além do mais os sintomas da desmenorréia começam com o início da menstruação enquanto os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual por definição por definição começam antes do início da menstruação mesmo que perdurem nos primeiros dias do período beleza diagnóstico diferencial transtorno bipolar transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente como é que nós diferenciamos o transtorno disfórico pré-menstrual disso muitas mulheres seja naturalmente ou induzido por substância medicamento com transtorno bipolar depressivo maior ou depressivo persistente acreditam que tem transtorno disfórico pré-menstrual entretanto quando anotam os sintomas percebem que eles não seguem o padrão pré-menstrual é assim que a gente faz diferenciação galera como prometi uma aula mais curtinha mais rápida mais enxuta sobre esse assunto espero que vocês tenham gostado acompanhado entendido dsm 5 não é uma caixinha de surpresa segue uma sequência lógica você tem que entender a cabeça de quem criou isso na verdade umas 30 mil pessoas sei lá mas entendendo isso a coisa fica um pouco mais tranquilo vocês encontram ainda nossa tela deixa eu colocar aqui de novo a nossa claro nosso jabazão nossa propaganda nosso canal no facebook tem muita gente muito aluno ainda que não curtiu lá não sei como temos nosso instagram então semanalmente nós temos coisas novas é fácil até a nos adicionar no instagram para acompanhar as promoções que nós lançamos recorrentemente provavelmente a cada mês aí até o final desse ano e no outro se deus quiser também e e claro você já conhece o nosso site maravilha belezinha galera um grande abraço até as próximas aulas espero que vocês tenham entendido acompanhado guardado os prazos as diferenciações aqui principalmente as construções de cada tipo de transtorno tchau tchau